Se você está procurando ideias de artesanatos para fazer e ganhar dinheiro na sua casa, você chegou no lugar certo. Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou apresentar 5 ideias incríveis que vão te ajudar. Eu sou Aline Araújo e você está no canal Montar um Negócio. O trabalho com artesanato cresceu muito nos últimos anos. Não é segredo para ninguém que as pessoas estão preferindo comprar produtos mais caseiros, feito a mão. Além disso, esse trabalho se tornou opção de renda de muitas mulheres que tem filhos pequenos em casa e não podem ficarem ausentes por muito tempo. Por esses motivos e muitos outros, os produtos artesanais se tornaram uma excelente forma de ganhar dinheiro. Então, se você também quer entrar nesse mercado, pegue papel e caneta e anote essas ideias que eu vou te apresentar agora. Primeiro, laços para animais de estimação. O mercado de pets cresceu e vem crescendo muito. Não é à toa que existem diversos pet shops espalhados por aí. E o motivo é que a grande maioria dos brasileiros tem um animalzinho em casa e tratam eles de fato como filho, sempre mantendo eles arrumados e enfeitados com lacinhos e gravatinhas. Muitas pessoas perceberam essa oportunidade e começou a produzir esse produto em casa e vende muito bem por encomendas. Você pode vender os laços para pet shops ou diretamente para o consumidor final. Divulgue bastante e venda muito. Se você se interessar por essa ideia e não sabe como começar, eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo que eu falo sobre um curso incrível de laços para pet. Ele vai te ensinar a produzir os laços do zero, mesmo que você não saiba nada. Sem falar as técnicas de vendas que vão te ajudar a ganhar de R$ 800 a R$ 1.200,00. Produzindo os laços no conforto da sua casa. 2. Chinelos personalizados Chinelos é um produto muito utilizado por nós brasileiros. Justamente por esse motivo que os personalizados se tornaram uma das opções de lembranças de festa mais utilizado. Principalmente em festas de casamentos. E por falar em festa de casamento, ele movimenta mais de R$ 16 bilhões durante o ano. As pessoas que atuam na produção de brindes e lembranças personalizadas acabam encontrando um mercado que nunca está em crise. Invista em uma máquina de chinelos para começar esse negócio. Existem diversas no mercado. Novas e usadas. O investimento valerá muito a pena. Trabalhando de forma correta e divulgando muito seus produtos, o lucro será satisfatório. 3. Sabonete artesanal em barras Fazer sabonete artesanal é fácil, barato e pode tornar a sua principal fonte de renda. São muitas possibilidades dentro do universo dos sabonetes. São diversos cheiros e diferentes formatos. Sem falar que você pode utilizar os diferentes tipos de sabonetes para criar kits e colocar para venda. Estude as técnicas e comece a praticar. Vale muito a pena investir em sabonetes artesanais. 4. Faça e venda móveis em pallet Esse também é um tipo de produto que não exige muito investimento para começar. E a margem de lucro é muito boa. A dica é que você pesquise na internet os móveis que já foram produzidos. Porque existem diversas formas de produção e você precisa de uma base para começar. Não é difícil fazer esse produto para vender. O processo é todo artesanal e você pode usar sua criatividade para produzir lindos móveis. 5. Encardenação artesanal Esse é um excelente produto para quem está começando agora, pois as peças são fáceis de fazer. Você pode trabalhar com álbuns de fotografias, agendas, cadernos universitários e também livros de receitas. O valor de investimento da encardenação é de aproximadamente R$ 50,00. E você pode vender por R$ 120,00 ou R$ 130,00. Seu lucro ficará na faixa de R$ 80,00 por cada peça vendida. E agora é só começar. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente saber quais dessas 5 ideias você mais gostou. E não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, isso ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Te desejo muito sucesso.